Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. 3211-0409 Olá, mais um interviu aqui no programa Festas e Eventos TV e eu estou recebendo aqui na Estúdio Agarden o empresário de turismo, agricultor e pecuarista Roberto Coelho. Prazer recebê-lo aqui, meu jovem. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de contar nosso trabalho. Com certeza e vamos ter boas histórias aqui porque você atua em várias áreas e consegue ter a inteligência de numa mesma área colocar três negócios que você fez combinar esses negócios e se tornar lucrativo. Mas eu queria falar, um pouquinho antes de você contar da Fazenda São Francisco falar do gado Senepal, da raça Senepal. Queria que você desse uma pequena introdução de onde surgiu essa raça. Essa raça surgiu no Caribe. Ela é uma raça que só tem taurino, não tem mistura com zebuíno. Portanto, é aquele animal sem cupim. Mocho. Ela inicialmente foi trazida do norte da África, de uma região lá do Senegal, do Egito. Aqueles boizinhos que aparecem nos desenhos das pirâmides, puxando as pedras, era a raça Enidama. Então, essa raça Enidama foi levada pelos piratas do Caribe. Não tem os piratas do Caribe, o filme, aquilo não é só filme não, aquilo é verdade. Eles levaram aqueles animais e apreenderam de navios também que eles roubavam, né? Certo. Saqueavam e levaram lá para a região do Caribe, onde a pirataria tinha o seu monopólio naquela região. Chegou a existir a capital da pirataria, que era a ilha de Nassau. Bem, pouco a pouco a Inglaterra foi e conseguiu derrotar os piratas. Derrotar os piratas, acabou, prendeu, forcou tudo e encontrou aquele gado. Mas aquele gado eles tinham ali para a alimentação deles, para a sobrevivência deles. Aquela região do Caribe, ela foi colonizada através da cana-de-açúcar. Muito igual parte do litoral aqui do Brasil, entendeu? Então, ela viveu aquele ciclo do cana-de-açúcar, que produzia açúcar para exportação, tanto para a Inglaterra, para a Europa, como produzia também o rum. O melhor rum do mundo é de lá. A vida lá era boa, então. E aí tinha o gado, esse gado era para produzir carne e leite. Certo. Bom, os ingleses chegaram e não gostaram muito do gado africano, porque ele era um gado muito rústico, não comia quase nada, mas também produzia pouco. Eles passaram a trazer um gado em inglês, chamado redpaw. Redpaw quer dizer vermelho e mocho. Certo. Trouxeram esse gado, colocaram os reprodutores sobre as vacas em nidama, sucessivamente, geração após geração, resultou no cenepaw. Um animal de pelo curto, resistente ao calor, resistente às pragas que tem lá na África, que são parecidas com a nossa, é mosca de sete-sé, é carrapato, é berna, esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma boa resistência. Resistência ao calor. Ao calor. Essa é a principal de todas, porque o Caribe, você sabe, está na linha do Equador, né? Sim. Então são temperaturas muito parecidas com mais da metade do Brasil. Esse atuando no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro... Ô, Roberto, depois desse breve relato aqui, dizendo de onde surgiu a raça, como você conheceu essa raça? Eu conheci... Eu fui aos Estados Unidos visitar a maior universidade que tem lá, é o Clay Center. Não é a maior, mas é a universidade de produção de carne. O que que é a linha dessa universidade? Ela é como se fosse a nossa Embrapa CNPGC aqui. O Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da Embrapa, do Brasil todo, está aqui em Campo Grande. Porque a Embrapa é a primeira linha, né? É a primeira linha. E o maior centro de pecuária de corte está aqui, em Campo Grande. Então eu fui querer ver onde que era, por instrução do meu pai, Helio Coelho. Ele falou, não, você vai lá conhecer o Clay Center. Chegamos lá, como é que se faz para produzir bastante quilo de carne por hectare? É utilizando o cruzamento industrial. É a ferramenta mais econômica que você tem. Não precisa arar campo, gradear campo... Olha aí. Você precisa usar a heterose que vem do cruzamento de raças diferentes. Toda vez que você cruza um alemão com uma africana, sai um produto muito forte, entendeu? Sim. Todo cruzamento industrial tem um negócio chamado de heterose, que é que todos os filhos são melhores do que qualquer um dos dois pais, entendeu? Por causa do choque de sangue. E a grande sacada... E isso acabou sintetizando no Senepol. É. Não, aí o que eu precisava? Eu precisava uma raça para trazer, para cruzar com o nosso Nelore aqui, que desse um produto muito bom. Mas tinha que ser uma raça adaptada, entendeu? E a maioria dos cruzamentos aqui no Brasil começou com o pé esquerdo. Eles começaram usando raças trazidas lá da Inglaterra mesmo, e Devon, até o próprio Red Paul, Livosan... Mas não deu certo. Não deu certo, porque o cabelo desse tamanho, ele foi feito para enfrentar a geada, né? Num país tropical. Aí traz para um país tropical, não funciona. Então, quer dizer, funciona, mas tem que matar macho e fêmea. Então, quando você passa a usar as raças adaptadas... E o que são as raças adaptadas? São as raças que aguentam cobrir a campo, andar atrás da vaca, transar com a vaca e fazer um bezerro aqui na nossa invernada, no nosso pasto, entendeu? Na nossa realidade. Exatamente. E te dá uma carcaça tão boa quanto essa que as churrascarias querem. Uma carne de primeira, macia, entremeada de gordura. Uma carcaça padronizada. Padronizada, e é isso que o Senepol te dá. Sem você ter que gastar com inseminação, com nada disso. Então, você descobriu isso e trouxe para a sua fazenda São Francisco, é isso? Trouxe para São Francisco. Não só a São Francisco, então em Rio Brilhante trabalhamos. E nós não trouxemos só o Senepol, nós trouxemos várias raças adaptadas, cinco ou seis, que não existiam aqui no Brasil, é Thule, é Bosmara, é Romo Sinuana. Você foi um dos primeiros a fazer isso? Fomos dos primeiros a fazer isso, isso aí foi em 85. E aí nós fomos testando isso aí dentro do programa Montana. E verificamos que a raça que melhor... Se adaptou. Se não é se adaptou, que melhor resultado deu foi o Senepol. Pela beleza racial dele, pelo fato de ser caráter moço, por ser muito mansinho... É longevo também ele, né? É longevo. Você tem vacas com 18 anos aí. De 15 a 20 anos elas vivem tranquilos. Exatamente. Então, a gente acabou afirmando no Senepol e eu fui deixando de todas as outras raças e me concentrei no Senepol. E hoje... Estou muito satisfeito. E hoje você tornou-se um vendedor dessa raça? Você, além de ter seu plantel, você disponibiliza para outras pessoas? Exatamente. Eu produzo touros, reprodutores, para serem usados tanto nos plantéis puros de Senepol quanto para a venda para o pessoal que vai colocar na vacada anelória. Inclusive, a Embrapa daqui, junto com a Embrapa de Corumbá, eles estão com um programa de fazer o cruzamento industrial no Pantanal. Certo. Eles estão usando, nas fazendas mais organizadas, um esquema de IATF, que é um esquema onde você faz um trabalho no rebanho de formas que todas as vacas estejam prontas para serem cobertas em um determinado dia. Aí, nesse dia, eles entram com o sangue de... Entram com o sêmen do ânus, que é uma carne... É uma raça que está tendo um programa de mercado. Mas ocorre o seguinte... Aí, para fazer o repasse, estão usando o Senepol. Foi a raça eleita que aguenta andar atrás da vaca dentro do Pantanal. Porque o ânus pode dar um bom resultado, só que a novilha que ele vai... Ela vai ter que ir para o frigorífico também, porque ela não presta para ficar na invernada, para ser mãe. E a filha de Senepol, com Nelore, vai ser mãe. Entendeu? Então, essa é a diferença. E me fala uma coisa. Aí, você... Vamos falar agora da São Francisco, porque quando eu falei que ele é empresário do turismo e também agricultor, porque ele tem dentro dessa fazenda esses três negócios funcionando. Como é que isso tudo funciona e dá tudo certo? Ó, aí que está. Chama a integração. Meu pai sempre gostou de uma coisa, aproveitar o subproduto ou o resíduo ou uma coisa... Nada se joga fora. Nada se joga fora, que nem Lavoisier falava. E, assim, muitas coisas têm ligação, afinidade uma com a outra. Então, por exemplo, lá nessa fazenda, eu tenho uma parte de pecuária, que não é muito grande. O negócio principal lá é arroz e rigado. Nós temos cerca de 4 mil hectares de arroz e rigado. É o maior projeto de arroz e rigado do centro-oeste brasileiro. E tem uma operação turística também das mais bem-sucedidas. Que vai gente do mundo inteiro para lá, né? Já temos 15 anos de operação e recebemos muita gente que vem de Bonito e do mundo todo. Quando eu digo de Bonito, é porque Bonito é o polo principal do turismo no Mato Grosso do Sul. E o pessoal vem conhecer Bonito e quando fica sabendo que tem um Pantanal ali perto, organizado, Roberto, vem cá. Deus foi bem legal com você, né, cara? Que deu esse equilíbrio aí, bom senso, para você poder dosar as coisas, né? Deixar a floresta, fazer a pecuária, fazer a agricultura. Valorizar a vida silvestre. Valorizar a vida silvestre. Porque não, falando que os outros não têm esse equilíbrio. Mas muita gente só pensa no dinheiro. Apesar que turismo também dá muito dinheiro, né? Mas já passa o trator tudo, já acaba tudo e vira a sua plantação. É, isso aí é uma tristeza, né? Porque... Mas a gente, por estar naquela região, uma região muito interessante, a gente decidiu fazer a nossa agricultura de uma forma amigável com o meio ambiente, entendeu? A gente não deixa atropelar uma cobra, uma capivara, nenhum bicho, entendeu? A gente, por exemplo, eu tenho parceiros que plantam lá. O sistema é terceirizado, mas é parceiro. Eu corro risco muito com ele, entendeu? Eu participo da despesa e da receita. Mas, por exemplo, meus parceiros ficam doidos na hora que as capivaras entram comendo o arrozinho dele, né? Por isso que precisa da onça, né? É, pra comer a capivara. Pra comer a capivara. Aí eu digo, então tu anda devagar pra não atropelar minhas onças. Sim. E quando a onça pega o mares? Ah, quando ela pega um cenepalzinho, assim, de embrião, Nossa, dá uma tristeza, hein? Que custa caro pra fazer. Mas eu tenho trabalhado com cerca elétrica, em volta do paritório, do lugar onde as vacas vão. Eu tenho a maternidade lá. Eu tenho duas invernadas de maternidade e a gente organiza as mães pra parirem, entendeu? Vai parindo assim, a hora que completou 100 vacas nessa maternidade aqui, que é a mais protegida pertinho da casa, ela muda pra segunda, onde não vai ter mais maternidade. Antes de proteger o... Isso, os dois são protegidos por cerca elétrica. E não é essa cerca elétrica. Pessoal, às vezes, eu digo assim, porque a gente tá falando pra gente que às vezes não conhece. Quando você fala cerca elétrica... Não vai eletrificar ninguém. Não vai matar ninguém. É só um choquinho pra espantar. Exato. Os bichos chegam, tomam um choque e voltam, e ele não tenda mais passar ali. E mesmo que ele enrosque ali, ele toma um choque, se debate um pouco, sai, não acontece nada. Não mata o bichinho. Eu mesmo, tem hora que eu chego lá e quero passar a cerca e já tomo um choque. A cerca elétrica usada na pecuária, ela dá um choque, ela educa o animal pelo medo. Mas não é uma coisa assim tão agressiva como o pessoal pode pensar. E voltando agora pro Senepol. A exposição está chegando, você vai fazer um leilão. O que você trouxe pra esse leilão? Então, a Expo Grande está aí, no dia 11, à noite, no canal do Boi, 11, é segunda-feira. À noite, vai ser o primeiro leilão da exposição. Vai ser o meu leilão. Eu vou correr o risco. Você acha que é correr o risco? Ah, nessa crise que está aí, essa insegurança com a situação do país. Dilma cai, Dilma não cai, Lula vai, ministro não vai. Não vai. O pessoal segura o dinheiro, né? Essa Lava Jato está lavando a alma, mas também está dando um piriri que dá nada. Está dando um custo alto também. Mas é o preço que a gente tem que pagar pra melhorar esse país. Mas eu acredito que o agronegócio é o que menos foi atingido. É o que está segurando esse país, né? É. Ele é o que foi menos atingido com tudo isso, pelo momento que a gente está. As exportações pra China, o dólar... O dólar aumentou bastante. É. Então, eu acredito que não vai ter problema nenhum. Vai ser um Expo Grande muito bom, vai ter muitos leilões. Vamos ter quatro leilões de Senepol. A gente criou um evento aqui em Campo Grande chamado Sou Senepol. Então, esse evento são cinco eventos coordenados. Tem um dia de campo, não tem? Tem um dia de campo lá na São Francisco, no dia 10, domingo. No dia anterior ao leilão. Isso é importante esse dia de campo. Isso é importante. Vocês estão todos convidados. Vai lá. Vamos cobrir o dia de campo. Vai estar todos os criadores de Senepol do Brasil. Acredito que nós vamos ter muitos aí. Vamos receber em torno de 200 criadores aí. Então, eu vou desejar muita sorte no seu leilão, entendeu? E que você continue com essa cabeça boa aí de, né? Estar investindo em todas as áreas e mantendo o equilíbrio. Eu agradeço a Deus todo dia pela minha vida, por tudo que aconteceu e pela minha família também. Está tudo trabalhando comigo. Uma vantagem da equilíbrio é essa aí. Você põe todo mundo da família para trabalhar junto e briga. E parece que você agora está passando o bastão aí, passando para os filhos já, né? Eu peguei minhas meninas, a Carolina, que é a mais velha, e a Andréia, que é a caçula. E a Roberta também. Só que a Roberta está só no turismo. E elas duas estão trabalhando, cuidando de todos os negócios, tanto a parte do gado, da pecuária, quanto da lavoura também. Cuidando, mas eu continuo junto. Sim, dando suporte, mas elas já estão aprendendo ali. Eu considero isso um aprendizado. Tem muita coisa que elas já aprenderam e estão melhor do que eu já. Tem várias coisas. Mas a gente tem muita experiência, então acaba eu fugindo dela. Não, mas pai, me conta esse negócio. Eu quero saber como é que é. Eu digo, você vai lá na Embrapa, pergunta para o Kepler, pergunta para o... Vai lá e vai buscar as informações. Mas é isso aí. Então vou ficando por aqui. Agradeço a tua presença aqui, meu jovem. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. E voltamos num próximo interview. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho